Fala, galera do Clófio Mivro, nós estamos em mais um vídeo e hoje vamos falar sobre dois personagens do spin-off The Lost Canvas, que é o Gate Guardian e o Avenir de Ares, dois cavaleiros de Ares que lutaram na Guerra Santa anterior. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. Você conhece Gate Guardian? Ele foi um dos cavaleiros de ouro durante a Guerra Santa contra Hades no século XVI, que acabou servindo ao Imperador dos Mortos no lugar de Atena, junto ao grande mestre Itchia, devido a ambição de ambos em alcançar o sonho de um mundo ideal. Ceda, então, incumbido de ajudá-lo a liderar a conspiração dentro do santuário de Atena, de trazer todo o exército de sua deusa para o lado dos espectros, usando as fadas do submundo. Entretanto, ele viria a ter uma mudança em seu modo de pensar e confiou sua vontade a seus camaradas para impedir os planos de seu mestre antes de morrer. Quando criança, Gate Guardian era uma pessoa harmônica, pacífica e religiosa, que após ser o único sobrevivente ao ataque de seu belarejo, teve sua fé nos homens destruída e ficou desesperado, pois passou a crer que os humanos foram abandonados pelos deuses devido à natureza deles beirar sempre ao mal e a estupidez que os levava a idolatrar tanto o conflito quanto a destruição. Sendo assim, dignos de terem suas preces atendidas, algo que, em última análise, o faria odiar os homens e a si mesmo por estar na mesma condição que eles. Sendo um cavaleiro de ouro e tendo sido aluno do grande mestre Itchia, Gate Guardian mostrou ser um dos mais poderosos cavaleiros de sua geração, dado que sua traição fora considerada um problema sério para com o exército de Atena. Sua técnica secreta é a força ascendente. Você conhece Avenir de Ares? Foi um cavaleiro de ouro de um futuro alternativo, onde Hades e seus espectros saíram vitoriosos ao final da Guerra Santa contra Atena. Tendo sido um dos sobreviventes do conflito, ele voltou no tempo até a época da Guerra Santa que ocorreu em meados do século XVI, onde se tornou um valoroso aliado de Hakure de Altar e Seiji de Câncer, bem como do santuário até a sua morte. Avenir é a transliteração japonesa da palavra homônima do francês antigo acontecer, que significa futuro em francês moderno. O termo alude a origem do personagem que vem do futuro de outra linha do tempo. Já em espanhol, avenir significa conciliar ou adaptar-se a algo, aludindo o fato do personagem ter de viver no passado. Em meio à derrota, ele foi ordenado por Atena e o grande mestre a levar todos os sobreviventes para um local em segurança. No final do conflito, ele testemunhou a decapitação de sua deusa e do líder do santuário. Posteriormente, Avenir, Hugo e cinco cavaleiros encontraram a cabeça de Atena nas suínas do santuário. Oriana então segura a cabeça dela e, junto com os demais sobreviventes, enrompe a chorar e lamentar pela perda. A seguir dos eventos, uma ampulheta gigante envolve os cavaleiros sobreviventes e todos voltam no tempo para o século XVI. Foi um dos mais poderosos cavaleiros de sua época e, na versão de Shiori, Avenir, que transmitiu as técnicas de extinção estelar e revolução estelar para Xion, devido ao mesmo ter visto suas memórias, o que difere da versão de Kurumada, que deixou explícito que Xion for o criador de ambas as técnicas. O que difere da versão de Kurumada, que deixou as técnicas de extinção,